Não convém que apareças agora, vê lá, pronto, pronto, vá, ok, então, aliás, eu não vou arriscar o meu balde, o meu balde vem para aqui, é a única coisa que eu tenho, de facto, valiosa, second check, é verdade, não tenho mais nada valioso, portanto, vamos lá, agora, agora, o que é que eu gostava de fazer aqui, era uma espécie disto, ok, era assim, uma espécie disto, Isto agora já é tudo meramente decorativo, mas ao mesmo tempo muito limitado, como vocês devem imaginar, não é? Porque só temos pedra, basicamente, e madeira, portanto, há que usar a imaginação... Ok, está, vamos colocar aqui umas tocinhas, do lado fora, pode ficar assim aqui em baixo, exato, Ah, no entanto, aqui leva isto, exato, ou seja, aquilo é meramente decorativo para quando estivermos a ver aquilo ao longe, portanto, siga a marinha, Ora, isto, obviamente, vai ter que afunilar, porque eu não sou rico, nem tenho pais ricos, portanto, isto vai afunilar assim, neste sentido, Ok, portanto, digamos que afunilar aqui, e agora vamos só em dois, e não precisamos de ir para muito longe, porque, aliás, nós queremos que todas as infraestruturas, as infraestruturas que são usadas por nós, que não estejam muito longe, para assim não nos afastarmos demasiado, e acabamos por não perder tanto tempo, como é óbvio, E também, porque, porque, assim, evitamos estar aqui, estar uma alva a spawnar aqui perto, ou isso, apesar de isto estar tudo bem iluminado, mas, nunca se sabe, bem, isto está aqui, a render, Aliás, aliás, eu podia já pôr isto grande, para ser mais atrativo, ainda, assim, pronto, e agora assim, ok, já posso tirar isto daqui, finalmente, ok, eu não sei se estou à vontade para tirar isto, Portanto, eu vou pôr assim aqui, jogar pelo seguro, ok, seguríssimo, seguríssimo, pronto, animais, sejam bem-vindos, reproduzam-se para aí, como porcos, e como ovelhas, As ovelhas, era naquela, era mais, exato, se tivesse ovelhas, dava jeito, talvez, para as lãs, talvez, para fazer um, um objectivo relacionado com lãs, apesar de eu ter muito string, e poder fazer também, blocos, Ora, vamos ver aqui o colo que temos, 9, muito bem, 9, 9, 9, isto dá para aqui, uma porrada de, de, tochas, portanto, tochas, temos 30 e tal, tochas, incrível, muito bom, ok, 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 vamos então, continuar, e aqui então, fazer o nosso lago, mas primeiro, vamos dormir, vamos dormir, porque, não gosto de trabalhar à noite, Principalmente, principalmente assim, na beira do, precipício, acho que é muito perigoso, agora, vou andar sempre com a paranoia, de quando é que crescem animais, Espero que seja, para breve, Ora, então, como é que nós vamos fazer isto? Isto não precisa de ser muito fundo, não precisa mesmo de ser muito fundo, portanto, vamos pegar aqui no nosso balde, vamos pegar aqui no nosso baldinho, e mandá-lo assim, Oh, então, o que eu fiz ao gajo? Está-me sempre a acontecer isto, pá, sou um grande doido, ok, vamos pôr aqui uma tocha, vamos guardá-lo, porque, sinceramente, sou um gajo que não se dá muito bem na água, Tenho uma tendência engraçada, para me querer suicidar, portanto, vamos baixar aqui mais um, e mais outro aqui, pronto, E agora, vamos aqui este, ok, e agora, vaziamo-nos ali, vaziamo-nos aqui nesta profundidade, ok, Acho que podemos tirar, aqui, esta fonte d'água, anda cá, pá, ok, anda cá, Vai para ali, olha aí, aliás, mais pedra, mais pedra aqui para o pedreiro, está aí a nossa pedra para já, Ora, eu acho que não devia deixar cair, ora, aqui, eu acho que aqui já estava assim uma, uma distância considerável, portanto, fazemos, Vemos já, vemos já como é que fazemos, ora, aí está, ora, aí está, pronto, temos aqui os nossos dois, E vamos, então, fazer mais três, temos quatro, exato, mais quatro, mais quatro, e assim ficamos com dez, E vamos fazer um gajo de dez por dez, um, dois, três, quatro, pronto, temos aqui dez, ora, um, dois, três, quatro, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, perfeito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, pronto, está certo, vamos já pôr aqui o fundinho, vamos já ter amiguinhos peixes, vai ser um espetáculo, vai ser um espetáculo mesmo, ora bem, isto se o meu projeto for bem sucedido, ora, aqui está, aqui está, muito bem, agora precisamos fazer paredes, as paredes, era muito fixe se fossem em, ora bem, isto, pois, isto se calhar podia ter ficado, sim, exato, podia ter ficado, sim senhora, estava aqui a pensar em economizar alguma pedra, porque, era muito mal, eu não ter pedra nenhuma, antes de mais nada, deixa-me orientar a minha vida, para não ficar aqui preso, nosso tanque, está quase feito, ok, pois é pessoal, lamento informar, mas, acho que não vamos ter, tanque, com mais, 2 stacks de pedra, unicamente, acho que vai ser muito difícil, animais, vou, então, nada de animais pá, fogo, se calhar tem que dar espaço para eles spawnarem, isto não pode ser tudo relva, exato, tem que ser assim, mas nesta onda, ok, estava alguém em cima da mocktrap, pareceu-me, pareceu-me ver ali um infeliz, tchiii, nem acredito que temos aqui uma coisa já impecável, impecável, em mesmo pouco tempo, estamos a conseguir fazer aqui um belo, uma bela construção, que nos vai providenciar alimentos, de diversão, e tinta, para começar a escrever o meu diário, a tinta que sai das lulas, agora bem, finalmente, está finito, muito bem, agora só temos que fazer uma coisa do género, disto que eu estava a fazer, mas, tipo, nada a ver, e, é mais isto, é mais isto que eu quero fazer, e pá, acho que não vou ter o suficiente, acho não, não vou, mas também por pouco, portanto, não, é, talvez, por mais um stack, ou coisa assim, estamos a falar deste pedaço só, portanto, eu acho que vou fazer isto assim, já rapidinho, pronto, a ideia é encher isto de água, depois partir os blocos, e ao partir os blocos, a água ao descer, isto fica tipo um lago, uou, 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 ai, ai, que eu agora até fiz, na cuequinha, ai, que eu agora até fiz na cuequinha, ai, que vida de Minecraft, né, que vida de Minecraft, não é tão difícil, ai, uou que susto, que fucking susto mesmo, Fogo meu, ai, seu pano áutico do carai, Fogo Que desagradável Que momento mais desagradável Que eu vivi agora Meus amigos Muito bem Ora bem, o meu balde O meu balde está aqui Vamos mover esta fonte de água infinita Vamos tirá-la daqui Vamos minar então aqui alguma pedra Esperar que não apareça um enderman E merrou a fonte de lava Vamos mesmo esperar que isso aconteça Portanto Muito bem A nossa fonte de água infinita passa a estar aqui Também temos ali já várias Portanto aqui em baixo Acho que não é necessário mais Só encher aqui o meu balde Voltar a pausá-lo E minar então aqui Pelo menos Mais um stack E pessoal Eu não vos vou fazer esperar este tempo todo Portanto até já Ora muito bem pessoal Está a noitecer Temos que nos despachar Estão aqui 64 Ora bem Antes de mais Vamos já rodear isto De tochas Para podermos trabalhar aqui à vontade E vamos então tapar isto Eu acredito que não vão nascer monstros aqui Porque nós estamos aqui Acho que eles não nascem Assim por baixo de nós Principalmente assim com tão pouco espaço Talvez só as aranhas Fizessem isso Não sei Portanto Vamos rapidamente Pegar aqui no balde Ok Está aqui o balde E vamos fazer magia Ok Aqui neste Não estamos muito longe Mas Mesmo assim Ora Aqui neste Ora Agora Assim aqui neste Ok Sempre assim Oh Então Olha E se embora A minha fontaga infinita O que é que se passou aqui Ou aqui um erro qualquer Técnico Ou aqui um erro técnico qualquer Ok Ok Isto não Aquilo não devia ter acontecido Mas O Minecraft tem destas coisas Ok Ok All right Mais Uns 3 ou 4 baldes E está o problema resolvido Talvez mais 2 Só Ok Mais 1 Ora Aí está este Belo efeito E agora É só Partir o chão E ficamos Com o nosso mar E depois E lá em baixo A apanhar a pedra De preferência Que deu muito trabalho E nós ainda não fizemos Sequer aqui um rebordo Portanto Estar a tratar disso Ora Não temos mais picaretas Portanto Vamos em todo o caso Aproveitar Para apanhar Esta pedra Que aqui ficou Ora Temos uma piscina É como parte de baixo E parte de fundo É parte para crianças E parte para adultos Portanto Vamos só Concluir aqui Isto Com a pedra Que sobrou Ora Aí está Neste momento O Minecraft Deve estar A confundir-se todo Cheio de Construções No meio do nada Portanto Vamos então Fazer aqui Uma picareta Ai não Tenho aqui Que burro Ok Mas podemos fazer mais uma Não temos mais pedra Aproveitar Ok Vamos lá Aproveitar o timing Ora Uma picareta Daquelas diamantes Fortes Silk touch Não sei o que Agora é que dava jeito E eficiência Era isso Que eu queria dizer Fazemos isto Num instantinho Mas em todo o caso Eu acho que fizemos este lago Supersónico Foi muito rápido Tenho um tamanho Considerável Ainda E acho que o completamos De uma forma Bastante rápida E desta forma Já vamos poder Pescar pessoal Pescar Pois é Impecável Ah eu acho que não cheguei ali A tirar aquelas escadas Vai ficar tipo A escadinha Ruína Estamos aqui Estamos aqui A ficar Já com um mundo Bastante maior Bastante maior mesmo Ok Vamos subir aqui para cima Vamos tirar estes últimos E agora Vamos mergulhar Para apanhar esta pedra toda Para aqui anda Ok Vamos continuar aqui A procura Vamos obviamente tirar isto Estava a brincar Quero ter mais espaço Para haver mais peixe Ora Isto ficou aqui Eu não sei Um pouco estranho Não sei se gostei muito disto Assim muito Stony Ok Não interessa Fica assim Temos aí O nosso lago Portanto Se calhar é isto Vamos aqui a fazer confusão Porque não tenho necessidade De ter isto assim Tão curto Ok Assim Acho que vai ficar bem melhor Estou aqui com uma ideia Impecável E acho que vai ser uma ideia Onde vamos gastar bem A nossa pedra Que é basicamente Criar aqui uma zona De estar E que interliga este espaço Aqui Ok Aqui tenho que Obrigatoriamente Fechar Fechar Ok 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 Pronto Está aqui um local Impecável Impecável Para termos a nossa Fonte de água infinita Para não estar aqui no meio Dá para ter lá aqui Perfeitamente E fica também aqui Acaba por ficar aqui um espaço Um espaço mais tranquilo Ora Então vamos Vamos remover Telefone toca Tudo toca hoje Só um segundo Só um segundo Não é para vocês Não é para vocês É mesmo para o telemóvel Portanto Portanto Ora bem Estamos aqui O que é que falta? O que é que está a faltar? O que é que está a faltar? Está a faltar tirar isto daqui também Já que aumentamos de um lado Vamos aumentar do outro Pode ser justo E é nestes momentos Que ocorrem As derrapagens Orçamentais Que eles estão sempre a falar Porque Idealizo uma coisa No início Bastante económica E depois acabo-se Por gastar mais Portanto Vamos ver Se entretanto Temos animais O que é isto? O que é isto Pequenina? O que é isto? Minha pequenina Todo manilinho Já te puseste alvinho? Já? Ainda não Ainda não Põe alvinhos Põe Para eu fazer crescer Aqui uma igual a ti Impecável Pequena Até já Alimento Pessoal Life form Vida Uma vida Uma vida Ali Pecável Aqui no meu Mundão Espero que ela Não se pisgue Dali E Tchau 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 Obrigado.